O que é o fósforo? Tem que ficar com uma pontinha Faz uma brasinha Uma brasinha aqui na ponta dessa história Aí, meu microfone tá com problema? Ah, é pro som aqui Ah, porque tem som Aí com essa brasinha aqui Você vem aqui dentro Aí faz assim, entendeu? E tá cantando a vela Aí, olha Olha que que vira Esse é pra comemorar E gira ainda, olha E aí, olha Mas não é uma apoteose isso? Hoje é uma alegria E fica aí girando, olha Parabéns pra todo mundo Rosana, assim Tocionando a diada, entendeu? E continua como se fosse um Eu não tô fazendo nada, ó É como se fosse um Não é chão aquele que gira Que a gente vai no parco? O carrossel O carrossel O aniversariante A essa altura Vem cá, Rosana Vem apagar de novo Aí, antes de chegar Até o fim da vela Espera-se que o aniversariante Apague Que não fez festa ontem Tá devendo a festa Apague Vai girando, ó A situação Tá apagando tudo Pronto Aí, acabou Pronto Pronto Acabou a apoteosa Adorei É isso Cada coisa, né? Eu fico imaginando assim Quem é que será que ficou, né? Imaginando um negócio desse Pra construir isso Pois é Parou de girar agora Parou de tocar Parou de girar Você já imaginou Uma pessoa que fica bolando Um negócio desse Pra criar? Não é legal? É bacana Ótimas ideias Mundo Bizarro Inovando para a sua alegria